Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, começando aqui pelas janelas de frente para o mar do site Ondas do Sul, backdoor, então vocês estão podendo ver agora pela manhã, vento fraco de nordeste deverá ganhar força na parte da tarde, intervalo de ondulação hoje em 6 segundos, mas canalzinho funcionando, corrente fraca de norte, nós temos a previsão aí de frente fria para a semana, previsão completa no final deste vídeo galera, completinha aí com gráficos informando tudo como vai ser nesta semana, a água continua aí com 16, 17 graus, estamos no inverno na Costa Gaúcha, após uma semana chuvosa, essa semana teremos dois dias de vento terral, amanhã pela manhã e na sexta-feira também, sábado e domingo no próximo nós teremos aí pouquíssimo vento, então vamos aí rezar para que a previsão se confirme e que a gente finalmente volte a água, setembro começou com condições complicadas de surto, essa câmera que vocês estão vendo agora é a câmera do Imbé, com o angulozinho mais aberto aí então, vocês podem conferir também, hoje faz sol na Costa Gaúcha e aí com condições como vocês podem ver, as ondas quebrando com média de meio metrão, a câmera aí de Atlântica está bem suja, então já vamos providenciar a limpeza de lá, passando rapidamente aqui para a câmera do Passo de Torres, aí vocês podem ver também a câmera que fica lá na RS Resgates, meu amigo Luiz Saraiva e Michele França, aí com condições também bem semelhantes em toda a Costa Gaúcha, Costa Gaúcha hoje com condições força-barra, mas canalzinho funcionando, essa câmera que a gente está finalizando aí é a câmera do Lagoa do Armazém, então aí vocês podem ver praticamente nada de vento agora pela manhã, fica com a previsão das ondas. Galera, começando então aqui a previsão para a semana, a previsão completinha, que o site ondas do sul sempre passa para vocês aqui, então hoje, segunda-feira a gente tem agora essa calmaria de vento pela manhã aqui na parte da tarde, vento nordeste ganha força, chegando a 23 km por hora, em torno de 14, 15 nós, então aí, aí depois na terça-feira, amanhã pela manhã aí nós temos uma previsão de um ventinho terral bem fraquinho, e vai continuar no mínimo até umas 11 da manhã, virando para sul na parte da tarde, já anunciando a chegada de uma frente fria, na quarta-feira nós já temos aí uma alestada, trazendo uma umidade do mar, chuvas também, previsão as ondas subindo, com média de 1,5m, lá para quinta-feira, aí vocês podem conferir o sul, a frente fria, chegando à Costa Gaúcha com força, então aí ventos de 40 km por hora, o que equivale a 20, 23 nós, então aí bem prejudicado realmente, a ondulação chegando à Costa Gaúcha, as ondas podendo passar aí aos 2 metros, então ondulação com forte intensidade, mas já lá para sexta-feira, a previsão de calmaria com vento terral novamente, mar em declínio, alinhando, vai rolar aquele outside com certeza, no sábado aí vocês podem conferir também praticamente nada de vento, vira para o quadrante nordeste, até ajuda, caso tenha uma correntezinha de sul, que vai ter com certeza resultado da frente fria e também do vento sul, que vai estar forte, então já vai ajudar a diminuir a corrente, praticamente nada de vento, no domingo também garantido aí, um surfezinho regular, sem nada de vento, com ondas de 1,5m a 1m, previsão completa aí associada com o nosso gráfico, o Indy, que a gente paga aí o pacote premium, para ter a informação mais precisa possível, mas é a previsão, né, gurizada gordurou, então encerra aí a previsão da semana completinha para você.